E este vídeo é um oferecimento de Premium Artes Lembrancinhas Personalizadas Fazemos em qualquer tema Use o cupom PACOCA5 e tenha 5% de desconto em todo o site E aí pessoal, beleza? Dando continuidade de Gran Turismo 2 até zerar A última vez que a gente jogou Eu estava com a Civic CRX E ela é um carrinho que eu consigo fazer os campeonatos FF com ela Tem uma requinha de dinheiro aqui Eu vou colocar alguma coisinha no carro que der para colocar É bem pouquinho mesmo, estou com menos de 5 mil de dinheirinhos E já vou direto para a pista, beleza? Estamos aqui no FF Challenge Eu só consegui colocar uma pecinha na transmissão Não vai dar nem diferença na verdade aqui, tá? Mas vai dar para correr Ganhar é outra história Eu preciso jogar um pouquinho offline para levantar um dinheirinho Para não ficar tão duro Gran Turismo é sempre assim, pessoal No começo você passa uns perrengues para juntar dinheiro Você tem que jogar muitas e muitas e muitas e muitas vezes Para conseguir juntar um troquinho E aí com o troquinho você começa a entrar com um carro mais competitivo e tal A minha CRX ela não está fazendo feio porque ela é uma Civic, né? E é uma SI ainda, é uma Civic SI Você vê assim? Quadradona, antigona, né? É, é uma Civic SI, meu nego Olha lá, ó Olha essa inimiga ali na patifaria lá atrás E olha que lindamente nas curvas, ó Olha só no total absoluto, ó Olha, olha, olha Uhul Olha vocês Da patifaria, venha Freia demais, hein? Aqui não tem esse problema Mas numa pista séria Eu não poderia ter feito o que eu fiz agora, não Olha, uma pequena grande falha técnica Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de volume Para perceber que está um pouco baixo, hein? Deixa eu ver, ó Não, está razoável, está razoável Não está tão baixo, não Tudo bem, ó Ó Ooh Mano, na moral Que pistinha moleza, velho E essas pistinhas aqui Elas dão carro É, carros que valem mais do que Marras de ouro Inclusive Uma dica que eu dou pra vocês É uma coisa que eu preciso fazer Fazer já já, inclusive Só ver se eu acho uma folha aqui do meu lado Mano, você precisa de uma folha e você não acha uma Aonde eu vou anotar? Eu vou anotar de qualquer jeito aqui Daqui a pouquinho eu coloco no caderno Dê essa dica pra vocês porque Muitas vezes Você ganhou um carro E vendeu esse carro Só que lá na frente você vai precisar dele Só que aquele carro você já tinha ganhado um tempo atrás Então é bom você anotar Porque você vai saber direitinho A corrida que você vai repetir Pra você ganhar esse carro de novo Entendeu? E em alguns casos Eu não sei se nesse Gran Turismo 2 se aplica Mas em alguns casos Cada carro tem um valor de venda E se você tiver um momento que você precisa de um dinheiro rápido Você corre aquela pista que ganha aquele carro Que vale muito dinheiro Que vale mais do que Barras de ouro Aí o que você faz? Pressão minha ou tem mais coisa? Deixa eu ver se eu ganho um carro aqui Ó Deixa eu ver qual corrida que foi que eu fui Ó Ó Eu sei que essa FF aqui ó FR FR De Rogério Essa FR A primeira O primeiro troféuzinho Eu sei que é uma Silente Que é a Silvia Misturada com 180 Então eu vou anotar aqui FR Silente Eu vou colocar 2 Porque eu sei que na venda ela vale 2 mil Agora FF1 Eu vi que é uma Accord Uma Accord da Mugen Accord Vamos ver quanto que ela vale Ah Esse aqui vale dinheiros diferentes Tá vendo? Essa Accord já vale 7 mil A Silente valia 2 Então esse negócio do dinheiro se aplica aqui Então o que eu tô fazendo? Se eu precisar de 7 mil rápido Eu pego a CRX E corro aqui Nesse campeonatinho Que é o FF1 E ganho uma dessa pra vender Sacou? É bom anotar por causa disso Fica a dica Anota aí hein De verdade mesmo Inclusive Vou vender Agora eu tô com 15.669 Que vale muito mais do que Barras de ouro E eu vou dar uma equipada de novo Com o mínimo que eu conseguir Que eu sei que 15 mil não dá pra nada E já vou direto pra próxima corrida Beleza? Voltando aqui pra FF A gente tem o segundo campeonatinho Que é o Midfield Raceway Que foi a que a gente fez Nas nacionais japonesas No vídeo anterior A única coisa que eu consegui colocar Foi coisas na transmissão do carro Não vai dar diferença nenhuma aqui De performance Nem nada parecido não Nem sequer na dirigibilidade do carro Só a troca de marcha Que vai ser um pouquinho mais rápido Tô correndo com carros Nitidamente mais fortes que o meu Ó o meu lado aqui O Renault Laguna Uma íntegra ali na minha frente Vermelhinha Linda inclusive hein Íntegras são sempre lindas Nessa geração tá Nessa geração Aqui no Totó meu nego Não tem potência pra catar os caras não meu velho Totó ativado sem pneu Sem suspensão Sem nada mano Ó o trapo que tinha acontecendo meu nego Segura Uma chantinha ali na frente Uma chantinha na frente de uma íntegra Íntegra é íntegra Você tá deixando um carro francês Você tá deixando um carro francês e te dar um couro Ah passou aí Primeira curva Essa é a função da íntegra Botar os outros carros pra mamar Segura tiozão Esse não tem nada nesse carro Segura Vocês viram que mesmo sem potência Ainda tá dando pra render um pouquinho aqui né As vezes pessoal Dá um pulo Dá um pulo Na música Parece que o CD tá arriscado né Mas é porque o emulador Ele Ele tá limitando o frame Porque se eu deixar o frame solto O jogo fica muito rápido Muito rápido Tipo não dá pra jogar Porque ele vai liberar o frame Conforme a potência do computador E como o play 2 é muito suave de emular Mesmo com filtro Fica muito rápido Sai Nojento E aí tá limitando o frame pra 60 Não sei se aí pra vocês vai chegar a 60 Acredito que vai chegar a 720 por 30 Mas aqui pra mim a 60 Cravadinha no 60 Pela limitação Do próprio emulador E essa limitação As vezes faz com que O O emulador dá umas 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 noideiras aqui na Na música As vezes a música dá uma engasgada assim Parece que risco Sabe Agora o fato é É 15 Perdão Ele tá limitado a 60 frames Do emulador Aqui pra mim Por causa Do Do negócio aqui Da placa Da capturazinha Do problema de captura Aqui pra mim Chega mais ou menos Uns 25 30 frames No máximo Tá Ó Vou fazer um negócio aqui Pra vocês verem A diferença que vai dar O engenheiro Que vale muito mais Do que Barras De ou E um novo carro Eu vou salvar Eu vou fazer um bem molado Aqui pra vocês verem Eu vou desbloquear O limitador de frame E vocês vão ver Como é que o jogo vai ficar Tá salvo Deixa eu só ver o carro Que vai ganhar Que eu vou anotar ali Uma Tomicaira Isso aqui seria um Trueno, né Uma Corolla Trueno Tomicaira não Isso aqui é Toyota mesmo, tá Ó É um Trueno Vou colocar como Trueno mesmo Um Trueno de 5.500 Agora eu vou mostrar pra vocês O negócio que eu quero mostrar Beleza? Ó Onde que é mesmo? Peraí Eu vou fechar O emulador Eu sei que ele ainda fica ativado Aqui em algum lugar Não tá Geralmente ele fica ativado Ó Tá aqui Ó Vídeo Eu vou configurar E eu vou tirar a limitação do frame Tá vendo? Ele tá limitado A 60 frames Eu vou Liberar tudo Ó Usar limitação de frame Não Vamos ver A diferença que vai dar Beleza? Só que depois eu vou ter que desfazer Porque realmente não tem como jogar Ó Ó a velocidade Vocês estão vendo isso? Ó Fica parecendo que tomou uma rajada de baigão Uhuhu Olha isso Uhuhu Eita bicho rápido Peraí Liga o analógico Ó a velocidade Peraí Liga o analógico Eita doido Uhuhu Não vira não Pera Uhuhu Uhuhu O carro não anda Vou deixar ele bater Eu nunca tenho como virar Dou um toquinho Esse aqui É na rajada de baigão Ó Ó Agora como que joga desse jeito? Você entendeu? Vocês estão vendo que desse jeito A música não está dando estalo Porque a música está tocando muito rápido Eu vou fazer Para a gente ver o replay disso Vai ser engraçado Esse replay Eu não dá para virar Não dá para virar Você dá um toquinho no analógico O bagulho já vira milhão Velho Uhuhu Eita Uhuhu Amarelinho ali Não dá nem para ver o que é aquilo Passou amarelinho ali Qual um doido Eu quero ver o replay disso aqui Peraí Dizem que corte Volta Replay Aprecie a loucura disso aqui Ele é muito cagado Velho Acabou o show de horrores Tá? Voltando aqui pessoal Agora com tudo normalzinho Beleza? Olha Eu acho que aqui Eu poderia correr Essa Trail Mountain Aqui Mas eu não consigo correr Ela por causa da minha habilitação Não tenho essa carta correta Eu gastei um pouquinho do dinheiro Deu para colocar uma Suspensãozinha Nessa do Luís Então melhorou um pouquinho Ó Aqui não tem nada para jogar Eu acho que no compact Aqui Eu não sei se meu carro Entra como compact Eu sei que como O K-Cup ali Ele não entra nem a pau Talvez como compact Entrou como compact Beleza? Espero que o jogo não coloque Mini Cooper Para correr aqui contra mim Que Mini Cooper Agora virou uma mansa Mini Cooper Agora virou Suzuki Escudo Ao meu lado Aqui um Renault Clio Aqui um carro esquisito O Mazda Demi Que bonito o Mazda Demi Com o para-shock claro Impolo E aqui na minha frente Esse aqui é o que? O Vites? O Miares? Espera aí Vamos descobrir Eu acho que é o Vites Eu não sei Ou doido Eu acho que é o Vites Eu acho que é o Vites Paranoid Paranoid Eu acho que é o Vites E eu vou lindo meu negro Eu vou lindo Ninguém me ameaça Por aqui não Só foi falar Olha o Lupinho Olha o Lupinho Vem Lupinho Vem Vem Lupinho Lupinho se colocando Aqui do meu lado E se tentar fechar a porta Já estou avisando? Olha aí Quem aguenta mano Esse aqui é uma ronda Não é uma ronda assim É complicado para vocês Vocês estão ligados Respeita Respeita o pai Qualquer uma não Mas é C.I. E aqui é o Príncipe Zelda Fazendo com o Rigo Era uma Mazda Damien Aquele carro Que eu não sabia qual que era Não Damien é esse aqui Damien é aquele ali Do para-choque caramelo Uma lância O verdinho Qual o verdinho? Honda Lou É uma ronda Honda Parece um Toyotino Não parece aquele Vichys Um Yaris Parece muito Honda agora resolveu Equibar o Yaris É isso? Ó Vou anotar aqui Qual a corrida que eu fui Vamos ao jogo Compact 1 Vamos ver o carro que a gente ganhou Literalmente Um Vitz Dois 320 Vitz Vou vender 10 mil na mão aqui Tem peça para comprar por 10 mil Vou comprar a tal da peça E vou voltar no mesmo campeonato Cortando o vídeo lógico Compact World O mesmo campeonato O mesmo campeonatinho Segunda pista Eu consegui colocar o escapamento E mais alguma coisa Escapamento e freio Melhorou o escapamento e melhorou o freio A gente começou com pistas Diferentinhas Laranja Aqui é o meu lado Corsão Corsinha amarela Pejozinho Simprão Acho que sim Sei esse aqui Demio O Vitz Quem está na frente? Quem está na frente? Quem ali? Quem vem lá? É o Clio Estamos no circuito De Ciado Falei que é um Clio Não é não É o lance Não é um Clio A traseira é igualzinha Mas não é não Segura as pontas aí Vitz Segura as pontas Vitz Vai estar chegando Vitz Ó o Busca e Capitura No Vitz Ó o Príncipe Zalda Chegando junto aqui no Vitz Ó É aí Vitz Vem Vitz Vem Vitz Deixa eu ver o horário aqui Segunda volta Vitz Vou te passar por dentro Ó Ó Ó Já me posicionei Já até passei É só manter aqui Arrumou treta lá atrás O Demio já chegou nele Olha o Demio O Demio está na frente Totozinho O Master Of The Heaven Vendo o Totozinho Uma coisa que eu percebi Comigo tá Tô falando de mim mesmo Eu comecei a jogar um pouco melhor Jogos de corrida Quando eu parei de centralizar o carro Antes eu jogava O meu carro ficava assim ó Exatamente no meio E paro O carro fica pro meio E depois eu percebi Que é melhor você ficar com o carro de canto Seja qual for o canto Porque você vai se posicionando melhor nas curvas Se você ver que a curva é de determinado lado Você vai pro lado correto Mas é sempre bom você estar nos cantos E geralmente os caras que vão passar você Ó o Corsinha Peraí Vintes Vêmio Ó o Corsinha Mano vou começar um projeto nesse Corsinha Olha como ele é fofinho E que fofinho Que fofinho Que fofinho Que fofinho É 1.6 Esse negócio é 2.0 Chupa Chupa Tá bom Vamos lá Agora aqui Compact 2 Aí pessoal Ganhamos um Renozinho Clio Salve Renanton Renanton tem um Cliozinho Não sei se é dessa geração Mas o Renanton tem um Cliozinho Vou vender Porque 10 mil na minha mão É dinheiro Vou dar aquela equipadinha No que eu consegui E já vou cortar direto Pra pista mais uma vez Estamos nós No terceiro campeonato Na terceira pistinha do campeonato Ao Tumni Ring Essa aqui vocês conhecem do Gran Turismo 1 É a Lamasa Essa aqui é uma nojenta Essa aqui é uma nojenta Que tinha uma pontinha Acho que vocês vão lembrar Ao meu lado uma VIX Uma Demio aqui na frente Aquela Lancia que parece um Clio Um Peugeozinho 106 E um Lupinho Olha aí que campeonatinho cremosinho De fazer pessoal Sente a cremosência desse campeonatinho Que legal O erro O active Eu acho Que legal Essa aqui é uma Um 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 Essa é a curva Aqui com esse carro aqui Suave Mas quando você está lá na frente Com um carro realmente potente Um carro de competição mesmo Uma Supra equipada Uma Viper Tu vê Que terror que é essa curva Mas não tem bunda de carro que fica no lugar E o Vitz está na minha bota, mano Ó, ó, o Vitz está aqui Vem, Vitz, vem Vem que eu vou fechar a porta pra você Uhul, porta fechada, vem, vem, vem Passou, nojenta, pera aí Não me empurra não Empurra não Corrida limpa, você não precisa disso Toma sua berra com honra Seja honrada Vai apanhar, apanha quieta Faz birra não Começar um projeto aqui no Corsinha, pessoal Eu sei que não tem nem pista pra fazer com Corsinha O que eu já fiz com essa, né Corsinha seria o equivalente a esse carro aqui Mas eu gosto muito do Corsinha Mas eu gosto muito do Corsinha Eu acho que o carro é bem Eu sou apaixonado por essa primeira geração Desde quando lançou Desde quando lançou Que no comercial tinha um senhor falando assim Que carro tinha que ser bonito Bobagem Sabe A carro não sei o que tinha que ser Não sei o que Bobagem E desde aquela época Eu sou apaixonado pelo Corsinha Essa primeira geração Eu achei muito fofinho Parece um urzinho, cara E eu gosto de ter Mesmo sabendo que eu não vou ter campeonato pra fazer Mas A gente faz campeonato repetido, né Aí a gente começa um projetinho em cima dele Só que aí eu vou mostrar como fazer Eu não vou apenas colocar as peças Eu vou mexer, entendeu Rebaixar Adeus, meu Deus, meu Deus Deixar todo cremoso Vamos lá Compact 3, né Pessoal, ganhamos um lupo Vale 4, B Essas anotações Elas são absurdamente importantes Só pra que vocês saibam Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem alguma corrida que eu possa fazer com esse Civic Nada aqui Nada Ele não entra como K, né Eu sei que não Porque K é tipo a Pajeirinho, sabe Ó Não Não entra Não Não entra, tá Vou ver na Honda Se tem alguma pista que ela vai fazer Porque dentro do fabricante também tem pista Tem os eventos, né Ó Aí, ó Eventos Aí tem uma corrida de Civic, ó Vou normal E depois com o carro De corrida mesmo Já desenhado Com os vinis e tal A ideia é pra ir também Vamos lá Normal Jogo, me explica isso Tá Apenas Civics Não precisa de licença Eu não tô louco Esse nome aqui embaixo é Civic, né Será que eu sei ler? É uma Civic? É? É uma Civic? Tá correto? É uma Civic? Por que que eu não posso entrar? Nem carta pede Ah, Gran Turismo Gran Turismo Gran Turismo Que eu faço curtir Gran Turismo Deixa eu ver se tem uma Civic Da A hatch, né Os carros usados aqui, pessoal Eles fazem uma rotatividade, tá Ó, ó É essa aqui Mas eu quero ela branca Verde não Quero branca Preta Ó, nesse momento A gente tem três Civics Dessa geração Uma preta Uma verde E uma vermelha Mas eu quero ela branca Porque esse carro branco É muito, muito, muito bonito Como não dá pra ir agora No campeonatinho do Da Civic? Mesmo eu ter uma Civic Não dá pra entender isso? Vamos aqui na Opel Não, não é aqui Achar a Opel, tá, pessoal? Aqui, ó Será que é possível Será que é possível começar Com o projetinho do Corsa agora? Não 20 mil Deixa eu ver o tempo Que tá o vídeo Mano, tô um pouco perdido, cara Não sei o carro que eu compro não Nem aqui não tem nada Eu quero comprar um carro só pra gente finalizar esse vídeo, cara Doge, Shelby Aqui só tem carro caro Nada barato aqui Não tem nada barato nesse lugar Só se tiver uns Os dojão antigo aí, mano Aqui não vai ter carro antigo Carusado Vixe, aqui que não vai mesmo Pode esquecer Cadê os carusado, mano? Mano, cadê os carusado? Tudo bem que eu tô com 13 mil 13 mil não é nada A gente pode sonhar, né? Não tem usado Mas que merda Será que tem um Peugeozinho usadinho? Quanto custa um Peugeot? Ih, já dá não, cara Cadê os carusado, gente? Será que tem um Monzão? Ó Subaru tem carro usado Ó O meu limite é aqui Temos a empresa Mas essa aqui é o Monzão simples Eu quero a STI Ou a WRX Tanto faz Mas Né? Tudo carro, cara Às vezes, pessoal Eu fico horas e horas E horas aqui Olhando os carrinhos Tá olhando Tô com pressa agora Ah, eu sabe que consigo pegar um carrinho Da categoria K? É, esse aqui é um carro E, mano, ele é mais potente que o meu carro Na vida real Que merda Ó Ó, eu vou pegar um alto desse aqui Em homenagem ao Caio Salve, Caio Seu lindo O Caio acha da hora Esses Carrinhos assim Ih Aí, ó Ele acha da hora É, turbo Nossa Turbo Ó, vamos ver Eu posso comprar o que eu quiser Vou pela cor Ó, adorado, mano Uh, a roda espirra Para Vou nele Comprei É meu Pau Vou dar aquela equipadinha de leve E já vou fazer pelo menos uma pistinha Para a gente finalizar esse vídeo Beleza? Pessoal Estamos na categoria K Eu tenho um carro absurdamente potente Para essa pista aqui, hein Vou botar os caras para mamar, mano Meu carro está com 63 cavalos, ó Uh Mala Caio Eu comprei esse aqui em homenagem a você, hein Tiozão Ó a potência Ih 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 Olha, olha, olha Isso aqui é uma tauna, irmão Putz Ih, pode frear, mas é bonitinho, cara Só acho que esse farolzinho devia estar na lata do carro Não é um para-choque, né Olha o rala aqui Eu estou com os caras, mano A quatro por hora, mano Olha, olha Olha, olha 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 E a turbo, mano Turbo está ligado, mano Muito masculino, mano Vamos, mano Comigo foi muito hoje, mano Estou forte, mano Vem, vem Vem, mostrão Vem Olha a potência desse carro, mano É muito forte, meu velho Nossa Uh 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 Passei todo mundo Só tem o AZ1 aqui na minha frente Nojo Eu tô dando grafite a 70 milhas por hora Repara A minha sorte é que o cinzinho ali tava fechando a porta O AZ1 desses carrinhos K Esse vermelhinho aqui É o melhorzinho, cara Mas eu fui na vanzinha aqui em homenagem ao Kai Depois que a equipada vai virar só uma bosta Porque agora Nem bosta ela serve pra ser E eu tô no draft, meu velho Curvas absurdamente no tatózinho Até porque eu não sei nem frear, né Carro corta Carro anda E o que me deixa triste, sabe o que que é É saber que esse carro é mais potente que o meu Meu real mesmo Meu carro de verdade não chega Não chega a 80 milhas Mas nem pagando Eu me anço Como é isso, eu me anço Será que eu ganho, cara? Será que eu ganho? Por dentro, por dentro Uhul Não roubei assim, mano As malemolências Comprei o pior carro do jogo Será que vai dar ruim? Eu ia precisar nem frear, velho Não precisa nem frear Só dá uma tocadinha no freio e faz a curva Ó, ó Nem frear, precisa Quer dizer, vou levar Aí, ó Vou levar Fechei 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 Tem um carro chamado Caputino E a Suzuki Também tem um carro chamado Caputino O Azeuma É o Azeuma Esse aqui, ó Vê que esse carro fez Vamos ver qual carro que a gente ganhou Pra finalizar esse vídeo, beleza? Ah, eu ganhei uma Honda Beat, mano Não é qualquer uma, não Viu? Aí, ó É uma Beat super poderosa 61 cavalos Deixa eu anotar aqui Essa lista que eu tô fazendo Essa lista dos carros Depois que a final tiver feita Eu vou passar isso aqui Pra um PDF E vou deixar disponível pra vocês Beleza? Então pelo menos por agora Não se preocupe em ficar anotando não Deixa que no final Eu vou disponibilizar isso pra vocês, tá? Bom Vou vender, lógico E vamos finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Eu vou fazer algumas corridinhas offline Pra levantar um dinheirinho Pra poder equipar a Scal Pra poder ganhar os outros campeonatos Tá bom? Então esse vídeo vai ficando por aqui Agradeço a todos vocês Que assistiram até aqui, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos!